Olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembra que eu olhava pra mob e falava Sai disso, não, não é pra vocês Agora olha pra mob, já tá querendo andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Jafa Responde Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Jafa Impulsiu e bateu na mão, hein Eu quero assistir isso, eu quero assistir isso, velho Com essa taida eu vou quebrando as marquites Eu vou quebrar você antes de você ver o pote do arco-íris Aê, você não entendeu por isso, você dá lag É tipo pote cinza, mas lá eu escrevo minhas tag Você não entendeu o seu animal Vou pintar tudo de preto, isso daqui vira black tie down Isso é um fato, não entendeu, é um ultimato, não adianta, cê é chato Cê falou disso daí, mas não é semelhante Eu chamusquei a salva de peito, então vivo os Black Panther Aê, você não entendeu, nisso cê deixo Mano, chamusquei o cinema também, Black Sportation Cê tá zoado, por isso que agora eu vou te matar aqui no improvisado Cê não ganha, não importa o quanto você zingue Não sabe a diferença entre Malcolm X e Luther King Aê, você sabe que não para Mas nunca confunda Malcolm X com Che Guevara Aê, cê sabe que agora eu sou eficaz Em tempos de guerra morreu quem pregava a paz Demorou, por isso nós somos iguais E hoje nós não se mata, usamos ideias racionais Deixamos tudo isso aí pra trás Pra você ver como nós aprendemos com os ancestrais Então, cê sabe que eu sou eficaz Aprendi com os ancestrais e com o Elis Como nossos pais Aê, cê não entendeu que eu tô na pista Mas minha mãe ensinou entre o bêbado e o equilibrista Aê Ele até falou da Elis na hora do improvisado Depois falou da pista Mas pra você esse sinal tá fechado Cê não entendeu nada Antes que suas rimas reprovem Tá fechado mesmo E olha que senão é tão jovem Caramba, um rapaziada Um e dois Eu vivi isso Aê rapaziada, geral da live aí A minha direita, Young Gi, número um Já farem a minha esquerda, número dois Votem aí no melhor do round Vou falar dos melhores É isso aí rapaziada Então vocês já farem um a zero Terminou, começa Já fitou Geral com a mãozinha de álcool Mãozinha de álcool Mãozinha de álcool pra cima Soca em gel Soca em gel E aí Crisê, solta nois Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Pagar de malandrão mas veio com um bug Cê é Young mas tá longe de ser Thug Então aprende comigo Mano, cê não tá entendendo o que agora cê é meu inimigo Mas cê sabe que cê é um cabaço Falou da Elizezinho Então chora água de março Tô na baliza Somos tão jovens e pensamos como velhos ranzinhos Só pra esclarecer Fechou as águas de março e agora eu fecho a porta pra você Você não vai vencer Melhor se acostumar, quer rimar mais que isso Então para um pouco pra treinar Eu paro um pouco pra treinar Por isso que eu sigo só Cê fecha a porta, eu sou notório Skicking the door Pode passar sem sequela Porque eu tô quebrando toda janela Demorou parceiro Você não foi ligeiro Quebrou a janela Mas morreu no passageiro Aê Vai ser mala pra todo lado Não tá entendendo nada Que seu carro não é blindado Você faz cover do IOC Cê não é verdadeiro Eu morri no passageiro Cê morre no bagageiro Aê Sem maldade Tá de viagem E com certeza mano Você tá aqui de massagem Aê parceiro Presta atenção no que cê fala Eu não morro no bagageiro Você que mete a mala Aê Comiga é diferente Quer testar a improvisada Levar as ideias mais pra frente É Mas cê sabe que aqui Você é calor Eu não mete a mala E você que mete o morro Aê Sem maldade de camarada Cê é tolo E com certeza nessa mente Eu não meto miolo Ô louco Que que foi isso Mochão Aê É rapaziada Votação no mesmo pique Geral da live Número 1 Meu parceiro Yong Número 2 Shafari Votem 30 segundos de votação Pra vocês Terceiro 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 A internet Botou a terceiro No carro No carro Vem 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 Aê 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 Passa óculos gel Se não tem corona pra gag E o que cês querem ver? Sangue Passa óculos gel Se não tem corona pra gag E o que cês querem ver? Sangue Agora eu vou na base do clapback Igual os moleque de moto cê sabe a zima no cap Mas você perdeu moleque a zima vai de leve Cê tá ligado que rimar comigo nem se atreve Mas olha só que cê não é perda Se eu sou de leve eu rimo na direita e também rimo na esquerda Aê cê não entendeu por isso que cê é um babaca Eu passo de moto menor da VG tem cap sem placa Cê não tem talento Pode pá que agora aqui eu te arrebento Suas rimas parecem o diário de um detento Não paga digileve caramujo sonolento Caramujo sonolento Caramujo sonolento te jogou do quinto andar Aê Sem rimando você aqui tá de Frank Que diário de um detento Eu sou diário Johnny Frank Vai jogar do quinto andar Manessa cê passa mal Essa rima é reprise Já escutei do cabal Aê Cê sabe que é diferente tudo aqui eu faço Você falou do cabal Por isso eu falo pra tu Eu sou marechal Não dá pra tu tomar no cu Aê Sem rimandade É improvisado Já que é quinto andar Eu te ganho Largado Cê não rima bem Falou que escuta música Mas tirou as pilha do Walkman Aê Sem rimandadinhos Agora cê perdeu Porque cê é o infeliz Não é o Walkman Cê sabe que eu vou pra um destoque Cê só toca os corações Quando ativo o seu walkie toque Aê Sem rimandade Eu vou dizer Sou Johnny Walker Pois eu to andando E vai se foder Muito barulho pra Sabaton Caraca Tá maluco tio E é pra vocês mano Terceiro round cabuloso Vote 1 em Yonggi Vote 2 em Jaffari 30 segundos Valendo Jaffari próxima fase Deppáro do Black Yeapro do Black Eu vi deports é mesmo Que fode Speak-tee One day But I go Com a minha mob pra outro estado Dentrolinhado Cantei pra E5 na escola O Chuchô tá lotado Eu tô notando Menor piti uma foto dentro do mercado Yeah Cadê sua derrama Deu um palco na conta E aí